Vamos ao resumo diário da novela Abismo de Paixão. Se você quer que eu continue postando o resumo dessa novela aqui no canal, deixe seu like, se inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com os amigos e pessoas que gostem dessa novela. Vamos lá! Abismo de Paixão, capítulo 45 Dolores diz a Braulio que não é justo que ele tenha esperado até o momento de seu casamento para dizer que a ama e que se isso fosse verdade, ele não teria se casado com outra. Braulio responde que para ela, Elisa sempre foi mais importante do que ele e que foi ela mesma que desfez o noivado deles. O Padre Lupe diz a Horácio que se tem algo para confessar, esse é o momento. Horácio responde que não tem nada para dizer e garante ser uma boa pessoa. Almerinda diz a Florencia que a dará um presente para que ela não se sinta como prisioneira em sua fazenda. Ela pede para Florencia escolher o carro que quiser, sem se importar com o preço. Dolores diz ao Padre Lupe que não está segura em relação ao seu casamento com Horácio. Padre diz que Braulio cometeu uma imprudência ao dizer que a ama, mas que ele tem esposa e filho e não os deixará jamais. Dolores responde que ela não aceitaria, nem se ele quisesse, pois Antônia também merece ser feliz e ela não deixaria um filho sem pai. Almerinda se surpreende quando o gerente do banco a diz que seu cheque está sem fundos. Horácio e Dolores se casam. O gerente do banco diz a Almerinda que Guido Landute ordenou que todos os seus recursos fossem transferidos para uma conta no estrangeiro. Padre Lupe diz a Braulio que por seu bem e também o de sua família, ele precisa se afastar de Dolores. O doutor diz a Florencia que ela tem o que se conhece popularmente como útero infantil e que jamais poderá ter filhos. Carmen diz a Padre Lupe em segredo de confissão que Dolores acabou de se casar com o assassino, pois foi Horácio quem assassinou Dona Branca. Damião diz a Elisa que ela parece estranha, principalmente por sua atitude diante de Augusto. Paloma diz a Elisa que não é justo, que ela esconda de Damião, que vai embora para sempre do povoado. Elisa responde que prometeu a seu pai que não irá dizer nada para ninguém até que chegue o momento de partir. Gael diz a Almerinda que Damião foi pedir a mão de Elisa a Augusto e ele ficou de pensar em considerar o pedido. A Almerinda diz a Damião que prefere morrer a vê-lo casado com Elisa. Carmen diz a Augusto que não permitirá que ele vá embora com Elisa e a deixe para trás, como se ela fosse um material descartável. Augusto responde que ainda está em tempo dela procurar um homem que a ame de verdade. Elisa diz a Damião que seu pai jamais considerou aceitar que eles se casem, que apenas usou para ganhar tempo, até que eles tivessem o tempo necessário para partir daquele povoado. Damião diz a Elisa que desistiu da processadora de sua mãe, de sua vida, por ela, e não é justo o que ela pretende fazer. Almerinda diz a Guido que no banco a disseram que ele ordenou que transferissem seu dinheiro para uma conta no estrangeiro e a menos que ele tenha uma boa explicação e irá recorrer às autoridades. Guido jura que não ordenou nada e vai averiguar o que ocorreu. Guido diz a Paulo que não é possível que esteja ocorrendo na processadora o mesmo que aconteceu na sua empresa. Ele desconfia de Ramiro. Damião diz ao Augusto que ele o enganou, que queria ganhar tempo para fugir, levando Elisa consigo, mas o adverte que ele não deixará Elisa por nada. Paulo diz ao Merinda que ainda que quisesse defender seu irmão, não poderia. E ele fez o mesmo na capital e seus sócios só não o meterão na cadeia por não terem conseguido as provas. Paulo ainda afirma que Guido sempre quis casar Damião e Florencia só para levantar seus negócios, que estavam arruinados. A polícia chega para levar Guido. Damião diz ao Augusto que só morto poderá estar separado de Elisa. Elisa, chorando, diz ao pai que não quer perder Damião. Augusto diz aos dois que não pode haver nada entre eles. Carmen exige que Augusto os conte toda a verdade. Carmen diz Elisa e Damião que eles não podem ter nada, porque ambos são filhos do mesmo pai, Rogério Arango. E aí Obrigado.